Bom dia, bom dia agricultores, tudo bem? Tá um frio danado, danado aqui por aí também, você tá cuidando das suas plantas no frio. Então, parabéns aí, ó, aqui também a gente tá cuidando, fazendo o máximo possível pra preservar a saúde das plantas. Mas hoje eu queria falar com você sobre umbigo. Você conhece o umbigo da bananeira? Não conhece? Nunca ouviu falar? Então, fica ali agradindo esse vídeo e vê comigo até o final. Mas antes, faz aquele favor, deixa o seu like e se inscreve no canal pra ajudar a gente aqui no YouTube. Vamos nessa! Pessoal, é o seguinte, eu tô fazendo uma série aqui no canal, tá? Sobre a bananeira plantada no vaso, onde eu quero mostrar tudo pra vocês, até a parte da sua floração, os cachos, as bananas e, claro, até a colheita, né? Vou mostrar tudo pra vocês. Pra você que ainda não sabe, tem uma playlist aqui no canal, chamada Bananeira no Vaso, onde eu tô mostrando tudo, desde o começo do plantio dessa bananeira aqui, quando eu plantei a muda, até esse exato momento, tá? Que é o momento da floração, é o momento dos cachos. Olha só! Olha que coisa linda! Ih, ele acabou de... olha ali, ó! Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Ele acabou de cantar aqui, ó, o Bentivy. Olha o tamanho desse Bentivy. A natureza aqui, ó, ela se sente muito, muito à vontade. É muito gostoso ter um paraíso assim, dentro de casa. Se ele cantar, não tem importância. A gente continua gravando assim mesmo, com o som do Bentivy aqui atrás. Pessoal, olha só. Aqui é o chamado umbigo da bananeira, tá? Quem me ensinou isso, claro, foi o meu amigo Damásio, lá do canal da Roça. Aqui no YouTube, um canal maravilhoso também, de agrofloresta. E, pessoal, aqui é a parte onde ela guarda o coração, tá? O coração da bananeira é esse daí que tá aparecendo na tela pra vocês. E daí que vai sair as flores, tá? A bananeira tem flores. E depois vem a polinização das abelhas. E aí sim vem a banana. Pessoal, questão de polinização, eu não tenho problema aqui, porque eu tenho abelhas bem aqui mesmo comigo. Agora, o frio me preocupou um pouco, né? Pra não danificar isso aqui. Fez muito frio essa semana aqui em São Paulo. E ventou bastante, mas graças a Deus ela tá bem, não sentiu nada. Tá vendo aqui, ó? Aqui era a folha que tava. E olha a abertura aqui, ó. E aqui dentro já tem uma outra folha que tá guardando aqui pra soltar o coração. A gente adubou essa semana com chorume. Mas eu também vou fazer uma adubação usando a casca dos ovos da codorna, tá? A gente vai dar um pouco de cálcio aqui pra ela mais. Pra poder dar um cacho muito bonito e um cacho que produza bastante. Pessoal, tá tudo bem, tá? Eu tô mantendo aqui o solo bem molhado, porque a gente sabe que a banana gosta muito de água, tá? Então não é encharcado, tá? Mas é bem molhadinho mesmo, tô regando bem aqui. E eu vou mostrando pra vocês sempre aí a respeito da floração. Assim que sair tudo, eu quero registrar tudo aqui pra você ter um tutorial completo de como plantar a banana no vaso. E eu também poder ver aqui no futuro essa evolução aqui dessa planta tão esperada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e de conhecer aqui o umbigo da banana. A gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Fica ligadinho porque tem vídeo sempre aqui no Jardim na Lagem no YouTube. Se inscreve, deixa o seu like, porque ajuda a gente bastante aqui a atingir mais pessoas, a alcançar mais pessoas pra ter um paraíso assim, ó, dentro de casa também. Conto com vocês. Um grande abraço. Tchau.